Hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês os cálculos, a construção da gaivota, mas antes de tudo eu tenho algumas coisas para dizer. Primeira coisa é que tudo que eu falarei nesse vídeo pertence para Olga Kandratseva. Como eu disse no vídeo anterior, dois anos atrás ela lançou o vídeo explicando esse modelo. Outras tricoteiras fizeram as suas gaivotas baseado nesse vídeo. Então, hoje eu vou traduzir o vídeo da Olga para português. No vídeo anterior a gente viu que o vídeo original dura mais ou menos uma hora, mas eu fisicamente não posso traduzir tudo que a Olga fala. Então, eu peguei apenas, hoje você pode pensar nesse vídeo como o concentrato do vídeo da Olga. Hoje a gente vai focar apenas nos cálculos. Segunda coisa, nesse vídeo a gente vai analisar a blusa dela. E em alguns momentos eu darei meus exemplos, porque eu tenho as minhas limitações e dando exemplos acho que fica mais fácil para vocês e para mim. Eu vou dizer no vídeo, olha, esse exemplo é meu. Outro momento eu vou dizer, olha, isso é que a Olga falou. Então, preste atenção nas minhas palavras para não se confundir com os cálculos. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é justo que vocês também tenham acesso a essa informação, né, básica. Porque como eu disse, outras tricoteiras assistiram esse vídeo, fizeram ajustes para o tamanho delas baseado nesse vídeo. Então, vamos lá para a mesa e eu vou mostrar tudo para vocês hoje. Vamos analisar a blusa da Olga. A Olga usa tamanho P. E aqui são as características da blusa dela. A largura do corpo aqui, né, na região do busto ficou 55 centímetros. A Olga recomenda pegar a sua circunferência do busto e adicionar no mínimo 10 centímetros. Ela falou que a circunferência do busto dela é mais ou menos 88 centímetros. E a circunferência da blusa ficou de 110 centímetros. Então, a diferença aqui é tipo 22 centímetros, né? Então, circunferência do busto mais 22 centímetros deu 110 centímetros. Depois, a blusa dela tem a silhueta da linha A. A blusa fica mais larga na região do quadril. Para ter esse tipo de modelo, você vai pegar a circunferência do seu quadril e adicionar 5, 7 centímetros. Então, daqui para cá, a gente vai fazer os aumentos. Ela fez os aumentos a cada 7 centímetros. Pode fazer os aumentos também a cada 5, 6 centímetros. Essa distância vai depender dessa medida, né? E o braço dela, ela recomenda adicionar no mínimo 2 centímetros. Então, você vai medir a circunferência do braço na região do bíceps e adicionar para esse número, no mínimo, 2 centímetros. Agora, vamos ver as outras características da blusa. Vamos começar pela gola. Para determinar a medida da sua gola, você pode medir qualquer blusa, né? Que você tenha em casa. Então, você vai pegar fita métrica e você vai em volta da gola. A gola dela foi 66 centímetros. Depois, a gente vai transformar centímetros em pontos. No caso dela, deu 100 pontos. Então, para começar o nosso trabalho, a gente vai montar 100 pontos. Agora, nós vamos distribuir esses 100 pontos na gola. A gola tem esse formato. Como se fosse uma lágrima, né? E a gente vai dividir a gola em duas partes. Então, 100 dividir por 2 dá 50. Então, 50 vai para frente. 50 vai para as costas. Aqui está a metade da frente. E aqui está a metade das costas. Então, vamos primeiro trabalhar com a frente. Frente a gente vai dividir por 2 também. Então, primeira. Frente. Dividir por 2. No nosso caso, deu 25 e 25. E as costas? Costas. Dividir por 5. Então, aqui a gente vai fazer assim. Essa é a metade. Metade. 1, 2. Essa divisão aqui não vai fazer parte dos cálculos. É só para saber que aqui está a metade das costas. 1, 2, 3, 4, 5. 50 dividir por 5 dá exatamente 10 pontos. 10, 10, 10. E aqui a gente vai colocar 5 e 5. Mas no total dá 10 pontos também, né? Ok? A gente vai colocar 100 pontos e a gente vai distribuir a nossa gola da seguinte maneira, né? Onde estão as mangas? As mangas estão juntas com as costas. Mas aqui é fundamental entender que essa divisão das linhas, vamos chamar elas linhas de raglan, elas não são divisão exata das partes do corpo, né? Não significa que esses 10 pontos são os pontos da manga, não. Depois, quando a gente terminar a pala inteira, quando a gente ter tricotado um tamanho suficiente, né? Da pala, só depois a gente vai distribuir os pontos para frente, costas e as mangas. Por enquanto, a gente tem essa distribuição e ela não significa que esses pontos vão para a manga. Espero que isso ficou claro para vocês. Agora vamos falar sobre os aumentos. Quando você começar o trabalho, você vai precisar muitos marcadores. Primeiro marcador, marcador diferente, você vai precisar para o início da carreira. O início da carreira vai ser nesse lugar. Então, aqui você vai colocar um marcador. Que vai dividir essa parte e essa parte, né? Então, aqui você vai saber que esse é o início da sua carreira. E você vai precisar de um marcador diferente para a frente. Também, você vai fazer 25 pontos, colocar marcador, 25 pontos. Esses marcadores não separam um ponto de raglan, né? Não, esse marcador está entre essas partes, ok? Aqui você vai precisar de três marcadores de uma cor. E aqui você vai precisar mais dois marcadores da outra cor. Vamos ver por quê. Porque a gente vai fazer os aumentos nos lugares diferentes. Então, a gente vai fazer os aumentos nas linhas de raglan. Então, se a gente contar, a gente vai fazer oito aumentos na carreira de aumentos. Vamos ver onde a gente vai fazer esses aumentos. Nessa parte aqui, né? A gente vai fazer os aumentos depois do marcador. Apenas um aumento. Então, você vai fazer um marcador, aumento, dez pontos. Passou o marcador, aumento, dez pontos. E aqui também, no início da carreira, desculpa, eu deveria ter começado aqui, né? Então, a gente vai começar a carreira com o aumento. Já o aumento, né? O primeiro passo, né? Dessa carreira é fazer o aumento. Você fez o aumento depois do marcador. Fez dez pontos dessa parte. E aqui, a gente vai fazer o aumento antes do marcador. Passou o marcador, dez pontos, aumento antes do marcador. Passou o marcador, dez pontos, aumento, marcador, passou vinte e cinco pontos. Aumento antes do marcador. Passou o marcador, aumento depois do marcador. Essa linha do raglar na frente é a única onde a gente faz os aumentos antes e depois do marcador. Nas outras linhas do raglar, é apenas um aumento. Então, no total, se a gente contar, dá exatamente oito aumentos. Vamos resumir mais uma vez, rapidinho. Sem pontos, dividido por dois, cinquenta e cinquenta. Na frente, a gente vai dividir por dois, vinte e cinco, vinte e cinco. Coloque o marcador. As costas, dividir por cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dez pontos na cada parte. E os aumentos, nessa parte, a gente faz depois do marcador. E aqui, antes do marcador. Ok. Agora, vamos falar sobre o comprimento da linha do raglan. A Olga falou que o comprimento do raglan dela deu vinte e quatro centímetros. Na Rússia, a gente pode encontrar essa tabela. Eu fiz a tradução aqui para o português e eu distribuí os tamanhos russos para os tamanhos brasileiros. Como a Olga usa o tamanho P, aqui a gente pode encontrar o número vinte e quatro. Se você usa o tamanho G, você pode fazer a sua linha do raglan de vinte e sete a vinte e oito centímetros. Eu vou deixar essa tabela embaixo do vídeo para você baixar e fazer os seus cálculos. Vamos falar sobre a frequência de aumentos. O tamanho G, GG. Você vai fazer os aumentos a cada duas carreiras. A gente montou os cem pontos, né? E a gente começa. Primeira carreira, a gente faz os aumentos. Assim, lembra? Oito aumentos. E depois, na segunda carreira, você não faz os aumentos. Você apenas vai em volta do círculo. Depois, na próxima carreira, tem aumentos. Depois, não tem aumentos. Tem aumentos, não tem aumentos. Eu chamo essa frequência de aumentos. Aumentos a cada duas carreiras. Para o tamanho G, GG. Eu uso esse símbolo para significar essa frase. A cada. Ok? A cada duas carreiras. Quando a gente faz os aumentos a cada duas carreiras, o ângulo da nossa linha do raglan tem mais ou menos de quarenta e cinco graus. Então, ela vai ser assim, né? E quando a gente faz os aumentos a cada duas carreiras, a gente adiciona muitos pontos. Então, no final das contas, a largura do seu corpo e das suas mangas vai ser suficiente. Para o tamanho P e M, é melhor distribuir os aumentos do outro jeito. A Olga recomendou no início, essa parte de quarenta e cinco graus, fazer no mínimo por dez carreiras a cada duas carreiras. Desse mesmo jeito. Uma carreira sim, outra carreira não. Desse jeito, a gente faz os aumentos por cinco carreiras. Depois, você pode fazer os aumentos a cada três ou a cada quatro carreiras. Então, isso significa que uma carreira tem aumento, isso aqui, três, né? Outra carreira não tem aumento, outra carreira não tem aumento. Depois, você volta para o início. Aumento, sem aumento, sem aumento. Mesma coisa com as carreiras a cada quatro carreiras. Isso você pode fazer por, não sei, ela falou que é quatro ou sete vezes. Isso depende do seu ponto e do comprimento, né? E aqui no final, você também pode terminar fazendo os aumentos a cada duas carreiras. Por exemplo, cinco vezes, né? A mesma coisa aqui. Resumindo, tamanho GGG. Você faz os aumentos a cada duas carreiras até o fim da sua linha do raglan. O tamanho P, PP, M, aqui você tem que fazer menos aumentos. Por isso que a gente vai fazer os aumentos com menos frequência a cada três ou cada quatro. Esses aumentos aqui no final, você pode não fazer. Você pode fazer os aumentos a cada duas carreiras, no mínimo, por dez carreiras. E depois, continuar fazendo os aumentos a cada três ou quatro. Isso depende de você, né? Tá. Então, a gente começou com cem pontos aqui na gola, né? Dividiu por cinco, seis, sete partes, né? A gente tá fazendo os aumentos a cada duas, a cada três carreiras, né? Depende do seu tamanho. E a gente tem que saber quantos pontos a gente tem que ter aqui nessa parte, né? No final da pala inteira. Para isso, primeiro a gente tem que olhar quantos pontos a gente vai precisar para o corpo e duas mangas. Como eu disse, para a circunferência do seu busto, você tem que adicionar no mínimo, dez centímetros. Para as mangas, no mínimo, dois centímetros. Então, vamos chutar, né? Agora, o que eu vou mostrar não é o exemplo da Olga. É apenas a lógica, né? Dos cálculos. Eu vou chutar aqui. Por exemplo, o seu corpo deu duzentos pontos no total, né? Como se a gente fosse olhando de cima para baixo, né? Costas e frente. Duzentos pontos. Mangas. Por exemplo, deu cinquenta pontos. Duas mangas. Então, corpo mangas. Duzentos mais cinquenta mais cinquenta dá trezentos. Você pode pensar que, ok, vou precisar de chegar aos trezentos pontos e pronto. Mas não. Não pode esquecer da cava. Cava é a parte da blusa que separa as mangas do corpo. E o tamanho da cava é muito individual. Vamos falar sobre o exemplo da Olga. Ela usa o tamanho P e ela falou que para as cavas, ela montou dez pontos. Então, dez pontos aqui, dez pontos aqui. Isso dá mais ou menos quatro centímetros para o tamanho P. Agora, nós temos que subtrair os pontos da cava. Por quê? Porque a gente vai adicionar os pontos da cava apenas depois ter feito essa parte. Ou seja, essa parte. Isso a gente adiciona depois. Então, primeiro, corpo menos duas cavas. Olhando assim, ó. Corpo e duas cavas. Corpo duzentos menos dez menos dez. Cento e oitenta. A mesma coisa a gente tem que fazer com as mangas. Manga menos uma cava. Olhando assim, manga e apenas uma cava. Cinquenta menos dez. Quarenta. Então, a gente pode dividir o corpo metade e metade. Noventa, noventa no corpo. Quarenta, quarenta mangas. E dez pontos nas cavas. Isso, a gente vai ter essa beleza quando a gente dividir a pala e adicionar os pontos para a cava. Então, vamos para esse desenho. Você fez os aumentos e na frente a gente tem que ter noventa pontos. Nas costas, noventa pontos. E aqui, quarenta, quarenta. Sumindo tudo isso, dá duzentos e sessenta. Então, no total, né? A gente precisa de trezentos, mas nós temos que chegar aos duzentos e sessenta. Porque os pontos da cava, a gente vai fazer depois. E quando você terminou a pala, você vai tirar esses marcadores. E você vai colocar novos marcadores para separar. Frente, mangas e as costas, né? Como se fosse o raglan tradicional. Como você pode ver, a manga, ela pode pegar pontos dessa parte aqui, que é teoricamente a parte da frente. Mas ela não vai pegar tanto espaço. Pode ser, tipo, dois, cinco, talvez oito pontos, né? E das costas também, ela vai pegar um pouquinho. Então, como eu disse antes, essa divisão aqui não é divisão das mangas e da frente e das costas. E mais uma coisa. Todas as mulheres são diferentes. Alguém tem busto maior, alguém tem busto menor, costas diferentes, né? Mais largas, mais finas. Essa divisão aqui não tem que ser igual. Se você tem um busto maior, você pode deixar mais pontos para frente. Por exemplo, mais quatro pontos, né? Então, aqui vai ser noventa e quatro. Oi? Noventa e quatro. E aqui você vai tirar quatro pontos e vai ser oitenta e seis. Pode ser assim, pode ser ao contrário. Mais uma vez, tudo depende do seu corpo, né? Para que a sua peça fique confortável, você tem que distribuir do jeito que fica melhor em você. Agora eu vou mostrar a minha primeira gaivota. Aqui está a frente. E isso aqui não é um ponto. É um aumento especial que dá esse efeito. Depois eu vou mostrar tudo isso quando eu for fazer a minha segunda gaivota. Frente, linha do raglan, e aqui nas costas também. Linha do raglan, raglan. No final da pala, a pala vai ter esse desenho, né? De lágrima. E agora nós temos que arredondar a frente, fazê-la mais redonda. Você pode ver aqui um ângulo, né? Triângulo. E aqui eu fiz as carreiras encurtadas para arredondar a frente. Isso a gente vai fazer juntos no vídeo, com certeza, mas eu só vou explicar o que a gente vai fazer. Então, eu terminei a pala, dividi em mangas frente e costas, adicionei pontos para a cava, e comecei a fazer as carreiras encurtadas. Então, fiz os pontos da cava, três pontos meia, virei o meu trabalho, e em ponto tricô, voltei para a outra manga, três pontos tricô, e virei o meu trabalho. Voltei para a primeira manga em ponto meia até aqui, e peguei mais três pontos. Virou, três pontos, peguei mais três pontos em tricô, virou, virei o meu trabalho. E desse jeito, eu tava pegando três pontos. Primeira vez, eu fiz isso desse jeito, como a Olga explicou, três pontos. Mas depois eu desfiz, e eu fiz as carreiras encurtadas, pegando essa parte da frente, por quatro pontos. Quatro. Então, você pode ver depois o que fique melhor pra você, porque também tudo depende do fio e do seu tamanho. A gente vai fazer essa parte juntas, não se preocupe. E mais uma coisa sobre as carreiras encurtadas para prolongar as costas, né? Se você já tem feito um raglan top-down tradicional, você com certeza fez as carreiras encurtadas nessa parte, né? Você faz as carreiras encurtadas apenas nas mangas e nas costas, aí depois você faz o tricô de todo o corpo. Nesse modelo, a Olga falou que não é necessário fazer as carreiras encurtadas, mas se você precisar, e eu vou fazer também, eu acho, você pode espalhar as carreiras encurtadas nas partes diferentes das costas aqui na pala. Então, aqui, não faz as carreiras encurtadas. Você pode fazer as carreiras encurtadas entre essa linha do raglan e essa linha do raglan. Então, por exemplo, você tá tricotando, tricotando, e você vai fazer uma carreira, por exemplo, daqui pra cá, virou em ponto tricô, chegou, e tá continuando tricotando. ou você também pode fazer as carreiras encurtadas asiáticas, é o que eu fiz nesse caso. Não dá pra ver muito bem aqui, mas carreiras encurtadas asiáticas são as carreiras que são feitas após de terminar a pala inteira, né? Na região da cava. Eu não decidi qual tipo de carreiras encurtadas eu vou fazer, mas no vídeo eu mostrarei tudo. Então, é só isso. Essa é a minha gaivota que não deu certo. Eu vou guardar ela pra lembrança. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se você tiver perguntas, você pode deixar comentário, você pode me mandar mensagem no Instagram também. No próximo vídeo, eu farei os meus próximos cálculos junto com vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!